Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Cavalcante Treinamentos e na aula de hoje vamos estar conversando um pouco sobre NAT Primeira coisa, para que serve esse tal de NAT? Deixa eu mostrar aqui um diagrama para vocês vocês vão entender já já que ele está muito relacionado com o problema que ocorreu e ainda ocorre que é a exaustão dos endereços IPs na versão mais utilizada que é a versão 4 então como os IPs estavam acabando e hoje em dia basicamente já acabou é importante você compartilhar o uso de um endereço IP público endereço IP público, quando a gente quer dizer se é um endereço IP que é válido na internet é importante você compartilhar esse endereço com os endereços internos vamos dizer assim, você compartilhar o uso desse endereço IP público pela sua rede interna de maneira que a sua rede interna não precisa ter endereços IPs válidos na internet pode utilizar uma range, uma classe privada, por exemplo, 192.168.16 um exemplo aqui vejam essa rede deixa eu aumentar um pouquinho aonde você tem um file do tipo PFSense você tem uma rede interna e você tem a ligação com a internet aqui você tem a sua rede privada 192.168.1.0 e aqui geralmente nessa interface do firewall você tem um endereço IP público não é o caso aqui porque aqui é um teste então para fazer um teste dentro da minha casa eu preciso utilizar um endereço privado mas em geral aqui você tem um endereço do tipo dos 200 que no Brasil é muito comum tem endereços dessa faixa 220, 30 alguma coisa um endereço IP público então quando essas máquinas da rede interna querem acessar a internet por exemplo esse servidor aqui deixa eu só alterar aqui para não ficar o mesmo IP ali do servidor para não confundir quando as máquinas querem acessar a internet o firewall faz o processo de NAT e conversa com o servidor utilizando esse endereço aqui que é público então essa conversa aqui ocorre normalmente quando a resposta chega para o firewall o NAT faz o processo reverso de entregar a resposta para a máquina que solicitou aqui internamente então NAT é a tradução de endereço de rede é trocar o endereço de rede endereço IP de origem e frequentemente você também troca a porta para que você tenha a possibilidade de NAT muito mais conexões utilizando um único endereço IP então NAT é algo bem simples do ponto de vista teórico então vamos lá o PFSense pessoal eu falei bem rapidinho sobre o que é NAT se tiver dúvidas deixa aí nos comentários que eu tento ajudar vocês bom o PFSense tem alguns não só o PFSense a maioria dos produtos de firewall tem esse serviço que se chama NAT não pode confundir NAT com firewall são coisas diferentes geralmente nessas caixas do tipo UTM onde você tem um monte de funcionalidades dentro da mesma caixa você também tem a funcionalidade de NAT NAT você troca endereço de origem faz encaminhamento de pacote da maneira que você desejar enquanto firewall está mais relacionado a regras permitir e bloquear da mesma forma que não adianta eu fazer um NAT e não permitir o tráfego de saída para a internet por exemplo ou para a porta 80 443 por mais que eu faça um encaminhamento através do NAT eu preciso de ter a regra permitindo o tráfego são coisas diferentes apesar de poderem estar na mesma caixa no mesmo appliance no mesmo sistema instalado alguns tipos de NAT o tipo mais comum é o NAT de saída que é o que vem já no próprio na instalação do PFSense e esse NAT já é definido por padrão vamos dar uma olhadinha aqui deixa eu só voltar aqui deixa eu mostrar aqui para vocês como está sendo feito esse laboratório a gente tem o PFSense executando e uma máquina Windows 7 ambos estão o PFSense tem uma interface deixa eu mostrar aqui uma interface em modo bridge e uma interface no modo rede interna usando a VLAN LAN matriz e essa máquina aqui tem uma interface de rede na LAN matriz então quer dizer que é como se essa máquina Windows 7 fosse uma máquina dessa rede interna aqui que acessasse o PFSense e saísse para a internet usando esse segmento de rede aqui então aqui temos o PFSense com o endereço de WAN que seria o endereço P público 1926809 como é rede interna está com o endereço P privado e o endereço de LAN que é essa parte aqui interna 1926811 pessoal quem não pegou as aulas de instalação do PFSense configuração dá uma olhada nas videoaulas para vocês se interar sobre o assunto e aqui como eu tinha dito a gente tem o Windows 7 acessando o PFSense 926811 e por padrão o PFSense ele já começa a fazer a NAT dos pacotes opa acho que tem um errinho aqui mas foi ele começa a fazer a NAT e já começa a compartilhar internet isso por que isso que eu quero mostrar nessa videoaula se a gente vir aqui em file NAT você vai encontrar aqui NAT portfólio de 1 para 1 de saída outbound e cnpt vou falar do de saída no primeiro momento e depois a gente fala dos demais por padrão o modo dele é automático outbound NAT ou seja ele faz o NAT de saída automático ele vai gerar as regras automaticamente inclusive vai criar uma regra para o IPsec que é um protocolo que permite você criar montar VPN estabelecer tunis de VPN que a gente vai falar isso também em uma outra aula então quando você instala isso aqui já vem marcado por conta disso ele cria essas regras automáticas quais são as regras regra dizendo que tudo que vem da rede interna ou da interface de loopback do firewall e for destinado a porta 500 vai ser NAT através do endereço UAN ou seja o endereço da interface do firewall UAN em geral é o endereço público que está relacionado a essa interface isso é criado automaticamente uma coisa importante esse símbolo aqui dizendo que a porta tem que ser estática como eu tinha dito no início o NAT costuma no PFSense se você não diz o contrário ele vai alterar também a porta de origem mas se você precisa que ela se mantenha igual você tem que marcar static port a gente vai ver isso e depois um NAT mais abrangente dizendo que tudo que venha dessa rede independente da origem da porta de origem do destino da porta de destino que aqui tem um fixado que é só se for para a porta 500 aqui para qualquer uma você também vai NAT com o endereço da interface UAN e aqui você está dizendo que pode randomizar a porta de origem regras que foram criadas automaticamente essas duas regras aqui foram criadas e elas dão origem essas aqui desmembradas é a mesma coisa só estão desmembradas então esse é o NAT padrão vamos dar uma olhadinha aqui bom então o primeiro NAT o primeiro cenário é o compartilhamento da internet você utiliza um único endereço IP público vamos supor que você só ganhou o endereço IP lá da sua operadora de telecom para realizar o compartilhamento esse NAT é conhecido como NAT de saída e é a configuração padrão do PFSense então vamos imaginar esse cenário aqui você tem uma máquina na rede interna que tem o IP 9268.110 e ela quer acessar uma página na internet como ela vai acessar uma página ela precisa que a sua aplicação de origem esteja associada a uma porta de origem e ela se associou a uma porta alta acima de 1023 se associou a porta 1025 o destino é um site qualquer que tem esse endereço IP 210.30.5.2 e como é protocolo HTTP a porta é 80 a porta de destino então essa é a comunicação só que essa comunicação não pode ser feita direta porque aqui você tem um endereço IP privado a resposta não chegaria a esse endereço esse endereço não é roteado na internet então a sua caixa PFSense vai fazer um NAT de saída colocando o endereço IP da interface do PFSense de saída e alterando a porta caso você tenha dito isso lá na regra que ele pode randomizar a porta então na prática na prática esse endereço aqui junto com essa porta vai conversar com o endereço IP de destino vai receber as respostas e enviar para a máquina na rede interna esse é o processo vamos ver esse processo aqui vamos aqui em diagnóstico states diagnósticos states e eu vou colocar aqui a interface one a gente vai ver os estados da tabela NAT vou botar só as conexões que estão estabelecidas que já tem uma conexão fechada vamos filtrar e vamos pegar algumas vamos pegar essa aqui essa aqui mesmo então a minha máquina da rede interna 9268107 está saindo com a porta de origem 49556 querendo conversar com esse endereço IP na porta 443 HTTPS só que não pode conversar direto foi feito um NAT através do endereço IP 926809 na porta 55340 aqui é o ponto como a minha rede é interna eu estou saindo com o endereço IP interno mas na vida real na vida prática esse endereço vai ser o endereço IP público então aqui você começa a perceber que a mesma máquina 9268107 ela acaba fazendo dezenas pode chegar a centenas de conexão ao mesmo momento no mesmo instante 9268107 9268107 então o que que ocorre em tese em teoria o único endereço IP público que você tivesse lá no seu PFSense poderia possibilitar até um pouco mais de 65 mil conexões traduções de endereço então você poderia pensar mas eu posso ter 65 mil máquinas na minha rede interna com um único endereço IP não na prática não porque conta disso aqui perceba que uma única máquina está usando dezenas e pode usar centenas de conexão ao mesmo momento isso porque quando você está acessando o WIG aqui na verdade você está abrindo N conexões inclusive com outros sites com Waze com Facebook e etc então esse número de possibilidades de máquinas na rede interna se torna menor obviamente tem também a questão do seu PFSense mesmo do hardware do seu PFSense ele tem que ser um hardware que tenha sido bem dimensionado para aguentar a quantidade de tráfego da rede interna o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes um único endereço IP público não é suficiente em uma grande empresa para poder compartilhar a internet para todos os funcionários porém na maioria dos casos de pequenas e médias empresas é suficiente certo então só recapitulando aqui esse é o NAT de saída gerado automaticamente você tem aqui o NAT híbrido que eu vou usar já já o NAT manual e você pode desabilitar o NAT se você quiser impedir que as pessoas acessem a internet desabilitei o NAT em tese essas comunicações isso aqui está funcionando porque está em cache vamos aqui clicar em alguma outra coisa e vamos ver se vai isso aqui está em cache então está mostrando mas ó um novo pedido está parado aqui porque eu desabilitei o NAT se eu desabilito o NAT eu não tenho mais compartilhamento da internet então vamos habilitar novamente ó que aqui já não vai acessar a internet vamos habilitar agora com o NAT automático é possível utilizar a internet perfeitamente você vai perceber que aqui vai funcionar normalmente então esse NAT é extremamente simples ele já é padrão do PFSense na próxima aula a gente vai ver sobre o cenário 2 que é o compartilhamento da internet mas usando um pool de endereços IPs públicos para realizar o compartilhamento pensando numa grande empresa e aí vamos ver como configurar um endereço IP virtual do tipo proxy ARP e definir uma política de balanceamento até a próxima aula se vocês gostaram aí do vídeo de NAT de saída vocês dão curtir compartilha com seus amigos comenta com seus amigos sobre esse tipo de conteúdo que eu estou passando para vocês e acima de tudo se inscreve aí no canal para vocês ficarem em dia com as informações com os vídeos que eu vou colocando dá uma entradinha no blog da Cavalcante Treinamentos quem não conhece se você vir aqui no no Google botar Cavalcante Treinamentos você vai cair nesse blog que eu tenho postado aqui muitos vídeos legais não só sobre o PFSense mas sobre uma série de outras coisas e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você então você dá uma entra no site vê aqui os vídeos que tem já tem bastante coisas sobre o PFSense na verdade tem muito mais coisas estou atualizando aqui ainda tem muito mais informação mas eu tenho feito aí um esforço para colocar quanto mais informação for possível bom se você quiser ficar recebendo notícias sobre quando vídeos são postados receber mais informações você deixa aqui seus dados que assim que eu for atualizando o site botando vídeo tendo alguma informação relevante para você sobre cursos e etc eu mando para você é só se inscrever aqui no canal bota o nome bota o e-mail suas áreas de interesses e manda enviar bom no mais sucesso a todos na vida profissional e pessoal e até a próxima aula tchau 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 tchau